Pessoal, o professor Rogério já lançou a apostila 17, já está entregando, certo? Lançou também a apostila 18, já vai estar entregando para a gente estar pintando aí no canal com vocês. Então é isso aí, adquire a sua apostila e venha pintar comigo, tá bom? E a apostila 17, o professor Rogério está dando aulas, fazendo lives lá no Facebook, ao vivo, tá bom? Você adquirindo a sua apostila, você vai entrar para o grupo restrito lá no Facebook, tá bom? E vai estar assistindo aula com o mestre, porque ele pinta como ninguém, gente, é um artista. Certo? Então é isso aí, vamos iniciar.